O Sérgio Moro... Aliás, hoje até republiquei um artigo que tinha escrito comparando até o Joaquim Barbosa com o Sérgio Moro. Ambos justiceiros. O Joaquim Barbosa era um cara de uma cultura vasta. O Moro é um lefe. Se você pegar todos os candidatos à terceira via, ele é seguramente o mais despreparado. O Moro tem um conhecimento geral limitadíssimo. Não tem informação, não tem... A única coisa que o transformou numa figura foi, desde o início, relações com os Estados Unidos. Isso aqui o pessoal fala que é conspiratório. Não, vai assistir a nossa série sobre o Moro e a série sobre a geopolítica do politivismo americano. E vocês vão ver, desde o começo. Você tem, em 2009, ele dando palestras bancadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em cima dessa ideia da tríplice fronteira que existiria terrorismo lá. Que era uma conversa mole, uma conversa fiada. Quando veio a Vaza Jato, o que ele faz? Se manda para os Estados Unidos dizendo que foi analisar como era a atuação. Até as desculpas dele são pobres. Como que era a atuação da CIA na fronteira? Coisa nenhuma. Ele foi lá para pedir ajuda para identificar os hackers lá. Então, ele é um jeito totalmente submisso lá e extremamente medíocre. Medíocre. Quando você vê até... O Marcelo está indo lá para Curitiba para levantar mais dados aí. A atuação prévia dele foi uma criação da mídia. Aliás, é interessante que antes que o nome dele se tornasse muito famoso, você conversava com alguns setores. Não, é um juiz muito competente, faz tudo certinho. Até eu ouvi de um ministro do Supremo lá. Não, só quando chegar aqui no Supremo a gente vai poder segurar porque ele faz tudo certinho. Não, 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 não. Ele atropelava tudo, 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 tudo. O único ponto que ele era imbatível era na falta de escrúpulos, efetivamente. E agora você tem esse aspecto que o Felipe colocou muito bem aí, que é a questão econômica, é a questão da miséria. Ele foi o sujeito que ajudou a trazer essa miséria aqui quando, seguindo as ordens dos Estados Unidos, destruiu a indústria da construção civil brasileira e preservou os bancos de investimento associados aos Estados Unidos. O Debrecht, o Marcelo Debrecht foi preso, o André Esteves foi preso por engano, um período lá. Aliás, soube que ele ficou bem abalado na época. e saiu. Então, agora você tem o segundo ponto do jogo que a economia passa a ser o ponto central e eles vão ter que inventar um discurso para ele. Fica para nós. Você pega um Hulk que tentaram inventar também, o Hulk, transformar o Hulk num pensador, o Hulk tem esperteza, ele capta as coisas. Você pega o Mandetta, que é um advogado, é um deputado inexpressível, mas tem capacidade de articulação, é articulado. você pega esse que fala boleto ali, que é o novo Tancredo Neves, que é um cara de passos, o presidente do Senado, tem conhecimento, é articulado. O Moro é literalmente um tosco. Então, você vai pegar um cara que a única marca dele é daquele punitivismo, sem escrúpulo, e tentar dourar a pílula e transformar ele num cara com sensibilidade social, daí ele vem com aquele discurso, não, porque a maior praga, ele e o Barroso, deviam ter um casamento intelectual aí, porque se tirar a corrupção, daí tudo brota, aí o Brasil vai poder ter recurso para tudo. A maior corrupção que tem aqui é corrupção institucionalizada. Eu estou com um dado que vou publicar amanhã sobre o lucro dos bancos este ano. Um ano em que você tem uma quebradeira monumental de pequenas empresas, você tem miséria campeando aí pelas ruas de todas as grandes cidades, você tem tendas aí de famílias que foram despejadas de suas casas, estão com crianças acampadas aí, tudo, você tem uns bancos com maior lucro aí desde 2000 e tanto. Então, digamos assim, essa corrupção institucionalizada, que é a apropriação da política econômica pelo mercado...